Vamos aproveitar, Dianne, e trazer aqui a informação lá do nosso amigo, o Marcos Evangelista, né? Pra trazer o detalhe lá sobre o golpe do Pix. Vamos lá acompanhar, então, o que diz aqui o nosso amigo sobre os perigos desse golpe do Pix errado. Fala aí, Marcos Evangelista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dianne. Bom dia, ouvinte da rádio Band News FM. Nossa ligação tá muito ruim, mas eu preciso passar a mensagem pros nossos ouvintes. O golpe do Pix está em alta, principalmente o golpe do Pix errado. Como é que isso acontece? Por exemplo, dia 5 de julho, agora nós tivemos um pico de movimentação via Pix. Quase 120 bilhões num único dia. E lógico, desse volume tão grande, algumas transações não foram verdadeiras. Isso o Banco Central vem identificando. E esse golpe está ficando muito comum, por isso que nós estamos falando dele hoje em nossa coluna. O que é que acontece? Rafael, eu te mando um Pix de 500 reais e te ligo logo em seguida. Porque geralmente as chaves do Pix, as pessoas colocam o próprio número de telefone. Eu te ligo, Rafael. Acabei de fazer um Pix errado. Preciso que você me devolva, por favor, porque eu tô precisando desse dinheiro pra pagar meu aluguel. Primeira coisa que você faz é olhar lá e, de fato, o dinheiro vai estar na sua conta, os 500 reais. E você, na boa fé, simplesmente me devolve pra um número que eu pedi. Olha, faz o seguinte, devolve direto pro meu inquilino, por favor. E aí você pega e manda. Quando você manda, você acabou de cair no golpe. Por quê? Porque eu que enviei esse dinheiro, já utilizando a minha má fé, utilizo o mecanismo especial de devolução que tem no próprio Pix e solicito a devolução dos 500. O banco vai olhar a minha conta, viu que eu recebi os 500 reais e mandei pra outra conta. Ele identifica isso como golpe e tira da conta mais 500 reais. Ou seja, você acaba de cair no golpe do Pix errado. Então, isso tem ficado muito comum, queria deixar esse alerta pra todos nós, principalmente nossos ouvintes. Ficar atento. Receber uma ligação dizendo que fez um Pix errado, aconteceu isso e isso, já aciona o seu banco e não manda nada de volta. Aciona o gerente da sua conta e avisa o que tá ocorrendo pra você não ser mais uma vítima em milhões de vítimas que estão acontecendo praticamente todos os meses. É isso, um grande abraço a todos, nos falamos na próxima quinta-feira.